Antes de assistir esse vídeo aqui no YouTube, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o nosso novo parceiro ABC Game, que vai estar com a gente todos os dias e nessa temporada toda do UFC que tá chegando. Então, pra você que não sabe, é só clicar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo pra você fazer o seu primeiro registro e ganhar até 300% de bônus no seu primeiro depósito. Mas tem que ser feito em até 20 minutos depois de fazer o cadastro, tá bom? Então, pra liberar o bônus é muito simples, cara. Você precisa colocar até 11%, 12% do valor da aposta nas apostas expositivas, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aqui. Muito obrigado a todos vocês pela confiança e obrigado mais uma vez, BC Game, pela moral. Tamo junto, é nóis. Valeu! Vocês querem ver meu time no baile de favela? Vocês lembram como é que era o nosso time no baile de favela ou não? Olha o que virou o nosso baile de favela. O mercado caiu, eu vendi todo mundo e sobrou essa grana aí, velho. E esse time? Ficou legal assim, vocês não gostaram não? Não sei. Tablira, expectativa pro FIFA 2K? Cara, expectativa não, assim, eu não sou de ficar na expectativa não, mas se vir é bom, vai ser bom. Eu já coloquei pra não mexer na câmera. Tá bom. Entendos aí. Falou, né? Cara, que câmera é essa, hein? Será que dá pra jogar com essa câmera? Ou vocês acham que não dá? Estranho, né? Eu gostei um pouco da câmera, tá longe, mano. Consegui ter uma noção de algumas coisas. Será que não? Vamos testar jogar na COP hoje? Jogar na Transmissão TV tem muito tempo. Bora, 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 bora testar na COP hoje, só pra gente ver? Vou testar se dá pra ver na COP. Pint de altura, zero de zoom, bora ver se vai ficar legal, só. O que era que eu jogava? De rua é bom? Mano, não gostei muito dele não, velho. Comigo, ele não rendeu o que eu achei que ele ia render, tá ligado? Realmente não achei, velho. Caralho, isso aqui é a COP mesmo? Diferente, né, mano? Eu acho que é COP, né? Mas tá diferente pra porra, mano. Tô achando que o Tio K vai atropelar o FIFA, mano. Olha ele, né? Realmente, acho que vai atropelar, velho. Acho que vai atropelar, velho. Mano, eles tão falando que vão lançar, talvez, um mundo aberto pro... Igual tem no NBA 2K. Fazer o do... O do... O do FIFA, mano, já pensou você poder jogar... Matar seu jogador, criar a carreira, evoluir ele, ir pra jogar bola nas praças, fazer jogar no clube. Puta que pariu. Aí é loucura, parceiro. Tchau. 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 é rapaziada esse tio que vem é brabo de jeito que eu tô falando aceitar viu é só aceitar tá que vai vim o bode de ir vai ficar maluco E aí E aí E aí E aí e 3097 o de magia nos pp da WL tô quebrando a cabeça montar e ficou bom hein mano e imagina muito bom Ah tá Ah tá obrigado pelo sub fenômeno virou do nosso Mengão vai enfrentar o Bolívar na Libertadores é é olívar na Libertadores embora E aí E aí Nossa, que triste, velho. Que triste. Vamos dar aqui, dar o palma para o atacante, que ele está voltando ali. Vamos dar aqui. Eu não sei vocês aí, mas acho que eu pego o Haaland e o Totti, velho. Eu joguei com o Mbappé e o Totti, de outra conta. Ele é bom, mas assim, é que eu acho que o Mbappé e os outros Mbappés bons também é meio parecido. Agora o Haaland não. O Haaland e o Totti é muito diferente dos outros, mano. É muito parecido o Zbappé com os outros. Agora o Haaland não. Haaland é esquisito, cara. Cara, acho que eu já vou jogar WL. Pô. Estou acelerando. Estou nem esperado. Vamos jogar aqui porque lá no... Foi só uma, né? Quer ver, ó. Ele já fez três gols, falta só dois. E agora é jogar mais três partidas. Só isso. Só isso. Beleza. Aí depois ele faz a outra dele já. E emenda a outra. Deixa eu até mudar ali. Ah, agora já pode ir normal. Baladoufu! Haaland Totti ou Vídeo Totti? Se fosse comprar um Haaland, com certeza. O que você está achando dessa câmera? Cara, eu estou gostando dela. É diferente. Estou um pouco... Assustado assim. Não estou conseguindo jogar tão bem assim nela por causa justamente dessa diferença que está dando. Fira como vai para o jogador se aproximar em vez que ficar longe. Depende do seu jeito de jogar, mano. Você tem que chamar o cara e... Você tem que chamar o cara e mexer. Você vai ficar esperando o jogo para fazer isso para você? Você vai ficar esperando o jogo para fazer isso para você? Esses aí é tipo... Tem que saber, mano. Não tem como ficar sem... Nem usar, velho. Impossível. Não tem como ficar sem... Não tem como ficar sem segura. Buenas, buenas, meu querido. Fala, Francielson. Não, bonito, mano. De balinha joga demais. Eu joguei com ele na WL já. Ele é muito bom, muito bom mesmo, velho. Muito bom, velho. Passa, bela passa. Eu cheguei o goleiro bem, mas tá foda, tá? O cara jogou bem aqui. Deu pra ver que ele é safadinho. Deu pra ver que ele é safadinho. Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal Não dá uma brincadeira não, irmão Nossa, você faz o gol, chuta de verdade, cachorro Bicho de safado, velho Bicho de vagabundo, hein Aí, ó É pênis Para intactizeira Galera, como extrair o máximo do MP97? Tirei 94, mas sou... Cara, eu não sei, eu joguei com 97, achei ele bom Mas eu não consegui extrair Bombrar o máximo dele, não, mano Eu senti até que Fiquei jogando mal com ele, assim Eu joguei melhor com os outros caras, mano Eu achei que eu joguei melhor com outros jogadores Você acredita? Ah, vamos nós De novo Bele